Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho, e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti, e te levará aos amorreus, aos eteus, aos perezeus, aos cananeus, aos eveus, e aos jebuzeus, e eu os destruirei. Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente, e despedaçarás de todo as suas colunas. Servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão, e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades.